Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh O mensageiro de Allah, que a paz e a benção de Allah esteja sobre ele Falamos nas aulas anteriores sobre a importância do muçulmano e a muçulmana conhecer os detalhes, os pormenores na vida do mensageiro de Allah Como que a pessoa vai ser muçulmana se não conhece o seu profeta? Na aula passada falamos da infância do mensageiro de Allah Falamos também da sua juventude, do seu casamento, dos seus filhos Hoje vamos falar sobre ele como mensageiro, como profeta, como enviado de Allah Para estudarmos a Sira, a vida do profeta Muhammad, a sua biografia Nós temos que dividir em duas partes importantes Ou duas partes A primeira A fase de Meca E a segunda, a fase em Madin É importantíssimo O muçulmano e a muçulmana Conhecer, entender, ler, estudar, pesquisar A vida, a trajetória do profeta Muhammad, a salva do alaikum Através disto Você vai entender o Al-Qurão Sim, sim, compreende, se entende o Al-Qurão Através da vida do profeta Muhammad, a salva do alaikum Se você desconsiderar, deixar de lado o estudo da Sira, a vida do profeta Muhammad A sua compreensão do Al-Qurão não se completa Você não vai entender o Al-Qurão Não vai entender o Islam Se não conhecer a vida do profeta Muhammad Essa é uma realidade Então, ouvindo o profeta Muhammad Vamos dividir assim A fase de Meca E a fase em Madin O que quer dizer a fase de Meca? Quando ele ficou 13 anos em Meca Depois, largou Meca E se estabeleceu em Al-Madin Até o dia da sua morte Isto é fundamental Gente, preste atenção, por favor É muito, 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 muito importante isto E isso tem tudo a ver com nós, muçulmanos Que moramos aqui no Brasil Conhecer como começou o Islam Como que o Al-Qurão começou Desceu no profeta Muhammad Salallahu alayhi wa sallam Como que ele começou a pregar Qual foi as primeiras revelações de Deus Isto é fundamental É super Super importante Todas as pessoas que cometem gafes Falhas Erros Mal entendidos Interpretações erradas Sobre o Islam E práticas erradas Pode ter certeza É porque a pessoa não conhece Não leu Não estudou Sobre a vida do profeta Muhammad Não sabe como começou Bom, vamos falar da fase de Meca A fase em Meca Também o profeta passou 13 anos em Meca Pregando o Islam Quando você encontrar o Al-Qurão Vai estar, às vezes, está escrito aqui Surat está revelado em Meca Surat está revelado em Madina Tem tudo a ver com o assunto Nós estamos falando agora Agora você vai compreender Então, antes de receber a regulação O profeta Muhammad Ele pressentia Que algo estava acontecendo Então Ele tinha uns sonhos claros Sonho E ficava O que ele sonhava Parece que estava acontecendo E depois Ele começou a se isolar E ia para a montanha Ficava refletindo Observando os céus Antes Não acontecer E quando ele tinha uns 40 anos Ele começou a fazer isso cada vez mais E numa certa noite E você sabe qual é Numa certa noite Mensageiro de Deus Em cima de uma montanha Até hoje Meca Todo mundo sabe o nome dela Heró O nome dessa montanha Uma caverna pequenininha Nem chega a ser uma caverna É uma fenda na montanha O profeta estava meditando Com 40 anos de idade Com 40 anos de idade Ele subia e ficava Olhando para o horizonte E meditando Não aceitava O politeísmo O paganismo das pessoas A maldade A injustiça Então Numa certa noite E você sabe Que não esquece Vou falar daqui a pouco Ele teve Uma visão Não é uma visão No sentido figurado Visualmente Que um ser Se aproximou dele Um ser se aproximou dele O abraçou O forçou no peito assim E falou para ele E falou para ele E cron Leia E ele disse Você diria o Jeová Eu não sei ler Você sabe O profeta Mohammed Ele era iletrado Não sabia ler Nem escrever Esquecer Que é o anjo Abraçou novamente Ele Apertou o seu peito E disse Leia Depois Ele disse Eu não sei ler Terceira vez O anjo Veio E abraçou ele De uma forma Muito forte E falou para ele Foi os primeiros versículos Do Alcorão Que desceu Sobre o profeta Mohammed Você sabe Sabe Qual foi o primeiro versículo Do Alcorão Revelado ao profeta Mohammed Surat 96 Versículo 1 Do primeiro ao quinto Surat 96 Do versículo 1 Ao quinto Aí começou Veja que a primeira Que nossa religião Ela começa Com uma ordem imperativa Leia A nossa religião Começa com uma ordem Leia Não começou a reze Nosso jejum Usa o rejabe Não come carne de porco Come com a mão direita Tira o sapato Entrando na escrita O que mais? Não bebe Não escuta a música Bigode Bárbara O lenço Não começou com isso Nossa religião Começou com o que? Leia Recite Anuncie Declare Leitura Leitura Escrito E leitura Do mundo Da vida Já imaginou? Já parou para pensar isso? Nossa religião Começou com a palavra Leia Já imaginou? Conhece uma outra Religião no mundo Que começa Com a palavra Leia Pois é Nossa religião Começa O Corão Começa Com a palavra Leia Alhamdulillah O que significa? Leia Em nome De teu senhor Que criou Criou o homem Num coágulo De sangue Leia Em teu senhor O generosíssimo Ensinou o homem Com a caneta Com Com calão Com a pena Ensinou o homem O que ele não sabia Foram os primeiros Versículos de Deus Revelado ao profeta Mohamed Eu quero que você Anote Sublinhe Repita Memorize O primeiro Versículo Que Deus mandou Para o profeta Mohamed Tem muitas pessoas Muçulmanos E muçulmanas Na rede social No Falso ebook No falso ebook No fitra book Sabe de tudo Perguntando Você sabe como Começou o islam? Não, não sei Mas como? Então Assim começou O corão O profeta Quando recebeu Aquela revelação Aquilo ficou Na sua mente No seu coração Ele desceu A montanha Ah Você sabe Quando que foi isso? A nossa religião Tem tudo registrado Tudo foi relatado Você não sabe Quando Deus mandou O evangelho Para Jesus Sabe? Que dia Que semana Que mês Que ano Não sabe Você não sabe Quando Deus falou A Torá Para Moisés Que dia Que ano De dia ou de noite Pois é Nossa religião tem Registrado Isso foi numa noite No mês Do Ramadã Chamado Leila Do Kadra A noite Do Kadra Do destino Da predestinação O profeta Já lá Desceu a montanha Eu já fui Nessa montanha Não entrei lá dentro Lá na gruta Onde o profeta ficou Mas já fui Dar uns 4, 5 quilômetros Lá da Caba Longe pra caramba Muito longe Hoje é perto De carro Mas imagina que lá Quando o Luís de Petra A montanha Sobre e desce Ele desceu correndo Chegou em casa Falou pra sua esposa Radija Zamilune Me encobre Pega o cobertor Me encubra Me encubra Tremendo No calor Radija disse Um calor E ele estava E ele pediu Pra cobrir ele E ele estava suando Estava com frio Ele Num dia Que é noite quente Ele com frio E suando Zamilune Me encubra Me encubra E ele disse Eu tenho medo Aconteceu algo E contou pra Radija Eu quero que você pare E pense A situação O Hamad Desce da montanha Correndo Ele viu um anjo Um ser Uma criatura Que fala Eu sou o anjo Gabriel Abraça ele E ele disse Deus te escolheu Para ser o mensageiro De Allah Peraí A pessoa ia sair correndo E o anjo saia Dizendo Você Foi escolhido Para ser O profeta De Allah E aquelas palavras Na sua cabeça Então ele falou Pra Radija A Radija Esprezei a calma Muhammad falou Allah jamais Irá te abandonar Porque tu Tu reata Os laços Familiares Tu carrega O peso Das pessoas Tu ajuda O necessitado Tu é generoso Com os hóspedes E tu ajuda As pessoas Em momentos De dificuldade Olha a palavra Que a Radija Falou Para o seu marido Segundo Muhammad Salvação Falou O que ele fazia Antes do alborão Muhammad Você nunca mentiu Sempre foi fiel Nunca falou Nada Nada Que desagrade Ninguém Nunca fez nada De errado Ou feio E sempre fez aquilo Que é certo E correto Como se a Radija Se a esposa Estivesse dando Uma mensagem Pessoa Como você Não é tentada Pelo satanás E é protegida Por Deus Isso acalmou O profeta Ele não sabia Ainda que era profeta Ele viu aquilo Na mesma noite Outro dia Radija falou Muhammad Eu tenho Um primo Eu tenho Um primo Ebram Eu tenho Um primo O nome dele é Waraka Eben Naufan Ele é Árabe Se converteu Ao cristianismo Leu As escrituras E virou Tipo Um monge Cristão Na Arábia A Radija Levou Muhammad Para falar Com seu primo Para contar Para ele Já que O Waraka Sabia das escrituras Sabia da bíblia Então O Waraka Falou para ela E o Waraka Já estava cego A idade avançada Ficou cego Falou O Waraka Falou o que Para a Radija Falou o que Para Muhammad Falou o que Falou o que Isso que você Está me relatando Dessa forma Você está falando É o mesmo Anjo Que chegou Para Moisés Ah Ele disse Ah Eu quero estar vivo Para te seguir Eu quero estar vivo Para te acompanhar Quando a tua cidade E o teu povo Te expulsarem E o profeta Muhammad Que até então Não sabia Que era profeta Falou para ele E o meu povo Minha cidade Minha família Vamos expulsar De Meca O Waraka Diz sim Não veio Nenhum profeta Da mesma forma Da mesma forma Que você veio Sei que foi Perseguido Teve inimizade E disse Se eu ficar vivo Se eu viver até lá Eu vou te seguir Porém O Waraka O profeta voltou para casa E o Waraka Dias depois faleceu O profeta O profeta Então ficou em casa Sala Olha o sangue Com aquela mensagem Na cabeça Passou-se então Um tempo As narrativas Dizem que cerca De 40 dias Outras narrativas Falam mais Meses Mas o mínimo Foi 40 dias Que o profeta Tinha recebido Aquela primeira revelação Do ojo Gabriel Aquelas palavras Na sua cabeça No seu coração E ele não sabia O que fazer Quieto Em silêncio Só quem sabia Era Radija Agora pensem comigo Vem comigo agora Inclusive Quem era na nossa época Tinha um programa No SBT Aquele Como é que fala? Vem comigo Lembra? A Magda Se lembra da época? A Magda Esqueci o nome O homem do sapato branco Como é que fala o nome dele? Esqueci o nome Vem comigo SBT dava Dava de noite Se você sabia Vem comigo Homem do sapato branco Faleceu Faleceu Vem comigo Esqueci o nome Você vai lembrar agora Faleceu Fala assim É Vem comigo então Você já imaginou Que a primeira pessoa Já pensou Que a primeira pessoa A acreditar No profeta Mohamed Foi sua esposa Radija Qual foi a primeira Pessoa Muçulmana Depois do profeta Mohamed Claro Qual foi a primeira Pessoa a acreditar No mensageiro De Allah E acreditar Que ele era Mensageiro De Allah E acreditar Que ele viu Gabriel E acreditar Que ele disse Que Allah Falou isso pra ele Quem foi Radija Um dia nós temos Que falaram Um aula Um sermão Só sobre Radija Nossa mãe A mãe dos cremes Como Albuano fala Passou então Quarenta dias Ou mais E nada Do longe Apareceu Pro profeta Mohamed Nada O profeta Guardando aquilo Pra ele sozinho Só sua esposa Sabia Agora o que vão fazer Com medo Não ia ficar com medo Nesse um ser Te abraçasse Ó Esse aqui é o Alcorão E agora Tu é profeta De Deus Não Peraí Não Vamos ver Como é isso Não Você é profeta De Deus Já era Você ia ficar Então profeta Imagina a situação dele Passou quarenta dias Daí Vem a segunda Revelação Do Alcorão Adivine Suritimodetel Aerofa Setenta e dois Setenta e quatro Muzammel Mudathir Al Insano Al Qiyama Al Insano Imagina Suritimodetel Os primeiros versículos Versículo um ao quinto Do primeiro ao quinto E não me Quer mudathir Setenta e quatro Setenta e quatro Surat Número setenta e quatro Versículo um ao quinto Foram os primeiros O segundo A revelação de Deus A Mocham Vem comigo Vem comigo Novamente É Goulart Não lembro do cara Não sei Enfim Não Enfim Não Esqueci o nome dele Armando Lombardi 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 É sinuçado Lombardi Lombardi Vamos voltar para a aula Estou falando do profeta Fala tudo Bom Eu que comecei Eu que abri o assunto Eu que abri o assunto Sabe Segunda leva De revelação Segundos Versículos Revelados por Deus Ao profeta Mohamed Surat De setenta e quatro Ao versículo um Versículo um ao quinto Viu Como é importante Ter as aulas de religião Por que isso é importante? Nós vamos saber daqui a pouco Olha Existe uma Uma Existe um porquê Nós vamos descobrir isto Como que a religião começou A ser uma forma gradativa Saiba Conheça Aprenda Seja disposto a conhecer Leia E depois vem o versículo Um O que que fala? Ó tu Mudéter Encoberto Ou imantado Com manto Ó tu Como é que fala essa tradução? Eu vou pegar a tradução Do professor Heli Minas Rahmaturah Alei Que é o lado de misericórdia dele O versículo Número setenta e quatro Versículo um ao quinto Que fala o seguinte Ó agasalhado Levanta-te E admoestra E ao teu senhor Magnifica-o E a teu trajes E a teus trajes Purifica-os E o abominável Abandonam Por os primeiros Segundos versículos De Deus Levanta o profeta Na tradução Do professor Heli Minas Veja que Segundo versículo Não falou Reze Jujui Paga o zakat Come com a mão direita Entra com o pé direito Usa o rejabe Bigode Barba Não vem nada disso Veja que o começo Foi Leia Se prepare Aprenda Descubra Agora Agora Admoestra Aqui nesse versículo Foi quando Allah mandou o profeta Muhammad Agora você prega Agora você ensina Agora você divulga Agora você convoca as pessoas Para o islam Agora você chama as pessoas Para a mensagem Imagina a situação Primeiro versículo Começou o cronleia E o bonde O abominável Falou Você é o escolhido Jalá É o mensageiro Jalá Agora Ao você que está assim Está com a coberta Enrolado Levante Quando você começa a pregar Aí começa a dawa Portanto Meu irmão Minha irmã Meu amigo Minha amiga Quem está me acompanhando Você no grupo do whatsapp Zap zap No grupo do whatsapp No instagram No twitter Tok toque Facebook Que mais que tem Acabou Telegram Né Você que quer fazer dawa Quer ensinar as pessoas Para o islam Quer ensinar as pessoas Para o islam Primeira coisa Aprenda o que é o islam Aprenda a vida Do profeta Muhammad Primeira coisa Eu quero ensinar Eu quero Todo mundo quer Eu também quero Alguém começa a fazer O curso de enfermagem Na primeira semana Fica encantado O sonho dele É salvar a vida De todo mundo Mas calma Você vai salvar Você vai ajudar A primeira aprenda Como fazer isso Você quer ensinar o islam Para as pessoas Aprenda primeiro Como é que você vai aprender Estudando a vida Sempre na mahabha E pregue Não é vou pregar E depois eu vou aprender Não Não inverte Todos os problemas Todas as dificuldades Toda a contradição Que existe Pessoa falando de islam De islam é por causa Que não supera o caminho certo Tem intenção boa E como tem o Estado brasileiro De boa intenção Você sabe o que está cheio Não é? Então aí veio A ordem de Allah Para o profeta Muhammad Salva O islam Pregar E ensinar O islam Ensinar Até onde Ele sabia O que era de Allah Você vai ensinar Quer divulgar Quer pregar O islam Aprenda E só Transmita Aquilo que você Sabe E tem certeza Não fica inventando Confabulando Ah eu acho Eu achei Pretérito passado Eu acho Disse 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 Não 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 Aí não Então Surata 74 Versículo 1 Outra coisa Cada muçulmão Transmite da religião Aquilo que está Só ao alcance Allah não sobrecarrega Nenhum ser Além da sua capacidade Eu não sei transmitir O islam Na língua inglesa Eu não sei transmitir O islam Na língua inglesa Eu tenho que aprender A inglesa No mínimo Eu não sei falar Do islam Para os argentinos Para espanhol E para o espanhol Eu vou falar Portunhol Não sei Aprendo Depois eu ensino Assim por diante Fiquei inventando moda Tá Claro que você não é Não tem que inventar moda Se inventar moda Você está sabendo Então esses foram Os versículos Foi novelado O profeta Muhammad Salah Ali o sr Dele começou a pregar Falamos que A primeira pessoa A aceitar sua mensagem Quem foi? Sua esposa Hadija E morava Com o profeta Muhammad Sua esposa Suas filhas Com ele morava Rukaya Nunco Era criança Não tinha atingido A puberdade Tinha uns 10 11 anos Por aí Ali Ibn Abi Morava na casa E morava junto Seu agregado O que é o agregado Era um escravo Liberto Foi presenteado Zaid Ibn Harid A nome dele Zaid Era escravo De Khadija E Khadija Deu pro profeta Muhammad Salah E o profeta Libertou ele Você está livre Então ele ficou Agregado Da família Era escravo Foi escravizado Quer dizer Ele indica como escravo Como criança Como era na época Foi libertado Então ficou da família Zaid Primeiro que ele Acreditei Então as crianças Foi o Ali Ibn Harid De casa Depois que Zaid Que era chamado De filho adotivo Do profeta Muhammad Chamava o Zaid Zaid Ibn Muhammad Zaid Ibn Muhammad De tanto que Achavam a semelhança Achavam que o profeta Tinha adotado ele Foram as primeiras pessoas Dentro de casa O profeta começou A pregar dentro de casa E não é fácil Gente Eu sei quem está Me escutando aqui Que está me acompanhando aqui Não é fácil pregar O isolamento de casa A gente tem vários exemplos No Brasil Exemplos brasileiros Dizendo Como é que fala Do churrasco lá Churrasco de Em casa de churrasqueiro O espeto é de pau Não é? Né? Em casa de ferreiro O espeto é de pau Santos de casa Não faz milagre Isso a gente fala Isso é verdade Coisa mais difícil É o islam na casa Dentro de casa Ela encaminha Ela orienta Né? O profeta começou Com dentro de casa Tá? Se não dá pra pregar o islam Não dá pra chamar o islam Tratar bem Respeitar Isso Qualquer um consegue Então E o profeta Começou a chamar Seus amigos A primeira O profeta Tinha um amigo Que era Dois anos Mais novo Que o profeta Salah Imagina Como que eu vou falar Para as pessoas Que o anjo Gabriel Apareceu para mim E ele disse Que Allah me escolheu Para ser mensageiro de Allah Eu tenho que pregar Uma religião maior Para as pessoas aceitarem Porque a salvação está nela Que situação Vai E aí O profeta 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 Para um amigo De confiança Não amigo De Facebook Amigo de verdade Que conviveu Viveu Conviveu Na vida Se a gente tem Quatro Cinco amigos Na vida O Allah é muito Nós temos Conhecido Colega A gente dá risada Dois, três anos Depois só Quando a gente trabalha Troca de estado Dez anos Amizade Mas amigo Aquele A vida inteira Quantas pessoas tem Ah eu tenho Cinco mil Amigos No Facebook Metade É avatar Dois mil e quentos É avatar Tudo fake Tudo fake Bom O profeta Encontrou um homem Amigo dele Qual o nome Do melhor amigo Do profeta Abubakr Qual o nome dele Abdallah Othman Canismo Abubakr O melhor amigo dele Era o abubakr Era dois anos Mais um Que o profeta O profeta Chamou ele Confidenciou Falou pro abubakr O que ele tinha visto O que ele tinha escutado Do anjo Abubakr Falou de aloha Pensou Refletiu E disse Muhammad Nunca vi você mentir Você sempre foi correto Durante esses 40 anos de vida Você nunca fez nada de errado E nem feio E nada Nunca mentiu Não teria Porque você mentir Agora com 40 anos de idade De uma coisa tão grande Dizer que é lá Que escolheu Para ser mensageiro de lá Muhammad Eu acredito Nessa mensagem Fale para mim O que eu tenho que fazer Esse é o abubakr Esse foi o primeiro Dos primeiros Por isto Que o profeta De Deus disse Um radez morçando Fale o seguinte Foi dito Que se A fé de todas Todos os muçulmanos Do mundo Fosse colocada Numa balança E a fé Do abubakr Na outra balança A fé do abubakr Seria maior Mais pesada Mais forte ainda Porque você acreditar Quando está todo mundo Acreditando É fácil Quero ver você ser o primeiro O primeiro A acreditar Aló O abubakr Se converteu Fez a charrada Aló é o único E tu é enviado Já o abubakr Me ensina o que eu tenho que fazer Alubakr ficou parado O profeta ficou parado E o abubakr Fez o que? Chamou seus amigos íntimos Allahu Akbar No mesmo dia Al-Waliyo No mesmo dia Abubakr Chamou seu amigo Quem foi o segundo? O Uthman ibn Affan Allahu Akbar Othman ibn Affan Othman ibn Affan Amigo do abubakr É mais novo um pouquinho Al-Waliyo Abubakr falou Al-Waliyo 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 eu acredito em vocês também no primeiro dia Abubakr e o Uthman depois o Uthman virou califa dos muçulmanos o Uthman chamou o outro amigo dele chamado Zubair a Zubair era prima do profeta também era prima do profeta ela também era prima do profeta segundo grau a Zubair chamou a Zubair e a Zubair era jovem não tinha 20 anos Zubair também se converteu Abubakr depois chamou Abdurrahman Ibn Auf se converteu depois que Sa'ad Ibn Abi Waqqas o Sa'ad Ibn Abi Waqqas também se converteu e depois o Talha Ibn Abi também se converteu todos eles pela mão do Abubakr todos eles se converteram pela mão do Abubakr imagina eram todos conhecidos amigos se conheciam tem que falar um dia tem que falar a vida de todos eles então quando o profeta começou a pregar publicamente publicamente não em segredo ainda Abubakr aceitou o Islam e chamou seus amigos mais íntimos Asmar Zubair Adulrahman Ibn Auf Sa'ad e Talha 5 se converteu o Islam daqui a pouco o profeta eu minha esposa Khadija Ali meu primo Zed 3 mais 5 8 vocês não imaginam o que é a terceira pessoa do Islam no mundo houve uma época na história meus irmãos que dizia esse aqui é o sexto muçulmano hoje no Brasil nós presenciamos isto eu presenciei em uma comunidade muçulmana pequena entrava uma pessoa no Islam somos dois muçulmanos porque entrava mais dois esse aqui é o quarto muçulmano da cidade esse aqui é o oitavo muçulmano da cidade esse aqui é o décimo muçulmano da cidade logo eu presenciei isso a mulher eu vi isso imagina o oitavo muçulmano no Islam e eles começaram a pregar esses daí chamaram seus amigos tudo isto em segredo em silêncio porque eles não sabiam a reação do povo não sabiam o que poderia acontecer e o profeta dizia isso não é para falar para todo mundo começou a dar aula então íntima intimamente um por um quem eu conhecia era confiante sabia que poderia escutar e chamavam as pessoas chamavam o profeta muçulmano o profeta falava o Islam para ele e se converteram e assim foi indo várias pessoas mas tudo em segredo ninguém falava de Muhammad ninguém fazia a bandeira vir o Islam ninguém gritava Allah o Akbar ninguém botava agora o Islam não 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 procuridade descrição silêncio procuridade nossa hoje a pessoa se converte ao Islam desculpa pela internet não leu um livro sobre o Islam não leu um livro sobre o Islam é tudo um pdf livro um livro do Islam nunca leu um livro não conhece nem mesquita nunca entrou na mesquita nunca sentou na frente do sheik e fica só lá ou aqui copiando ctrl v errado não é sunnah é haram é bidah vai pro inferno tá desviado falta de vergonha não sei o que isso é brincadeira de mau gosto olha como começou o Islam olha como começou o Islam se a pessoa começa desse jeito nem começou nem entra no Islam tá de palhaçada como fala lá o o neto lá que eu não gosto dele que ele é nojento lá o corinthiano lá o neto tá de palhaçada não gosto dele lá nada com os corinthianos não gosto dele tá tá de palhaçada tá de palhaçada tá de palhaçada mesmo não é o Hamidah o pessoal mal é muçulmana nem nunca foi na mesquita não sabe nada já quer quer não, não, não baixa a bola é baixa a bola aprende não aprendeu nada então o Islam entrou na religião pra dizer que todos os muçulmanos estão errados então também entrou fica na sua tá uma religião que se transforma bem que se transforma pro melhor deixa tranquilo em paz sabe não te deixa radical transformado maluco, doido se é pra isso que você quer ser muçulmano olha, tá perdendo tempo aqui ninguém vai te dar ouvido e isso acontece bastante ele sabe, ele sabe né o cara entra vira muçulmano vira muçulmano daqui a pouco transforma a cabeça daqui a pouco acha que ele é o enfim ele acha que é o iPhone 12 fala a verdade ele acha que é o iPhone 12 tá falando ai, eu sou o iPhone 12 ele se leva o iPhone 12 olha como é que foi pelos muçulmanos então meus irmãos e minhas irmãs assim começou isso na boa na tranquilidade na humanidade na indiscrição um por um não vir nada faz e não faz porque tem pessoas desculpa a crítica mas tem pessoas eu tenho que falar que acham que cobrando dando indireta jogando na cara isso vai orientar as pessoas quem faz isso quem faz isso é desorientado e não conhece a sierra do profeta mas depois que essas pessoas entraram no islam começou a entrar bastante gente depois que começou a entrar as pessoas no islam vem o que? isso nós vamos ficar sabendo na aula que vem na próxima aula no sábado que vem no dia 14 de novembro um dia antes das eleições municipais sábado que vem nós vamos ficar sabendo então a primeira primeira leva de muçulmanos eram oito depois vêm os outros que ficaram escutando sobre o profeta tem aqueles que foram encontrar o dia o profeta chamou a Bobaca a Bobaca chamou esses cinco esses cinco chamaram os outros e teve outras pessoas que escutavam sobre o muhammad que foram até meca para conhecer o islam agradeço por hoje tudo isso nós vamos saber na semana que vem alhamdulillah rabbi lalamin meu irmão minha irmã quer ser muçulmano de verdade mesmo sem muçulmano de como é que fala? muçulmano virtual é aprender a vida do profeta muçulmano qual é o primeiro versículo que Deus revelou a muçulmano sabe? leia antes de tudo aprenda vai aprender ai que eu quero fazer eu quero sem eu quero eu quero senta aqui não mas eu não quero sentar então vai bom o islam começa assim aprenda leia na humanidade escura abra o seu coração depois comece a praticar e depois você pratica depois você chama as pessoas para o islam conheça o profeta muhammad até sábado que vem assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillah